Oi gente! Hoje eu estou combinando com a mesa Tô toda de pérolas hoje, tudo em pérolas Combinando com a mesinha pra poder ensinar um passo a passo Pra vocês bem lindo, bem chique, tá bom? E bem fácil também Vou mostrar pra vocês como faz um suplá personalizado, tá? O suplá é aquele prato que a gente coloca embaixo do prato principal E tem várias maneiras de você customizá-las E aqui eu tô usando pérola, gente Aquela pérola que vem cortada pela metade Eu comprei um saquinho dela com meio quilo Custou 43 reais, se eu não me engano, tá? Nas lojas aqui da minha cidade E fica lindo, 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 lindo Eu vou desmontar um aqui pra mostrar pra vocês Tá? Eu só montei a mesa assim pra vocês terem uma ideia, tá? Aqui eu fiz dois modelinhos Deixa eu levantar Fica lindo, gente! Fica um charme! Então assista o vídeo todinho até o final comigo, tá bom? Vamos lá! Você vai precisar de um suplá de MDF, né? Ou um disco de venil Ou um disco de MDF Que você tiver em casa Ou um suplá de plástico pronto mesmo Que você possa customizar, tá? Aqui o meu eu comprei ele cru Ele já tá preparado Eu usei tinta acrílica base de água da Souvenir O que é ótima, tá? E você pode lavar a peça também Não tem problema, tá? Só não pode deixar de molho Passei as tintas por baixo, na lateral Pra impermeabilizar a peça, tá bom? Então a gente vai começar usando cola branca Extra forte, tá? E eu vou passando nas beirinhas E eu vou passando nas beirinhas Então aqui vou intercalando, tá? Com a grande e duas pequenas Com a grande e duas pequenas Média Bem, depois da peça Seca, né? Que a gente tava esperando a cola da miçanga secar Nós vamos passar Uma camada de verniz vitral, tá? Eu vou usar esse aqui da Grylex Verniz vitral Ou se você quiser usar o vidro líquido Vidro líquido também Que é esse daqui Só que ele é bem mais caro, tá? E aí se você quiser Aí vai de cada um Fica bem lindo também Ele vai criar um vidro mesmo aqui em cima Você vai igualar esse aqui Ele não escorre Fica lindo Só que ele fica muito caro Então eu vou usar O verniz vitral E aquele ali eu vou guardar pra outra coisa Então você vai O verniz vitral Você vai pegar um pincel macio E vai passando entre Não passa em cima da bolinha Não passa em cima da bolinha Só passa entre E pode deixar o verniz Escorrer um pouquinho entre as bolinhas Tá bom? Não é que não pode encostar na bola Mas evita porque Eu ainda não tenho certeza Se esse verniz aqui embaça Porque tem alguns que embaça Eu acho que não Tenho quase certeza que não Pera aí Daqui a pouquinho eu falo O cheiro é bem forte É bom você fazer isso Do lado externo da sua casa Numa área aberta Porque o cheiro é muito forte Então eu voltei aqui Com a minha peça Já pronta Tá? Sequinha já Depois de ter passado o verniz Tá? Eu queria mostrar aqui Pra vocês poderem ver Eu acho que dá pra ver Pela câmera O brilho A camada que criou Uma camada bem grossinha De verniz vitral Tá? E tirando as dúvidas Que eu havia dito Aquele pozinho de pérola Que não funcionou Realmente o pó só funciona Depois que você passar Tá? Aqui ó Deve eu esquecer de lixar A massa Ficou feio assim Mas você dá uma caprichada aí Que eu vou retirar agora Com a espátula Dá pra sair Depois eu dou a lixadinha Então ó Ficou assim Tá? Outra coisa que eu vou falar Vocês estão vendo Essas marcas aqui O pincel tem que ser Um pincel macio Eu não tinha Então eu usei Aquele meio amarelinho mesmo Mas você usa Um pincel bem macio E uma camada Que não seja Tão fina Né? Do verniz vitral E você passe Uma segunda demão nele Pra ficar Com acabamento bom Tá? E a bolinha também Ela não Ficou embaçada O verniz vitral Não embaça Eu acho que só o outro Verniz aquele geral Que dá uma embaçada Mas o vitral Ele não embaça Então você pode Estar passando Aplicando por cima Das bolinhas também Então esses foram Os dois modelinhos Que eu fiz Tá? Eles ficaram diferentes Porque Eu usei as bolinhas Que eu tinha aqui Então eu não sabia Se ia dar Mas é isso aí, gente Pra gente fazer Esse anel de guarda Com pérolas Vamos precisar De 21 As pessoas Pérolas, né? Bolas Bem grandinhas Eu acho que essa Se eu não me engano Gente, é 9 milímetros Eu não tenho certeza Tá? Mas ela é bem grandinha Dá pra vocês terem Uma ideia aqui, ó Pelo tamanho da minha mão Tá bom? É... Vamos precisar de Fio de silicone Linha de silicone Tá? Grossa Essa minha daqui Ela é um pouco fina Essa é Acho que é 7 milímetros Então eu Eu Tiro um Um metro Dois metros E dobro ela Tá? Eu Faço ela dobrada Assim Tá? Duas Então a gente vai começar Primeiramente Deixa eu começar Passando Três bolinhas Três bolas Três bolinhas Assim Como se fosse Fazer um colar E agora Você vai pegar Essa daqui E vai Passar O lado de cá Pra lá Deixa eu cortar Aqui Você vai passar Essa Pra cá Como se fosse Cruzão E esse lado Daqui Você vai passar Pra lá Você vai fazer Um X Na verdade Dentro da pérola Tá? Então É como se Tivesse dando Uma laçada Mesmo Vou laçar Mais de baixo É que já Formou Um quadradinho O nosso início E aqui Eu venho Mais uma De um lado Uma de outro E agora Nós vamos unir Dando a laçada Com a terceira Do meio Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Que deu pra você Entender Tomara que sim Né? Ó Formando O desenho Já do nosso Porta guardanapo Então Tinha com bolinhas Eu não sei Se eu falei No começo Do vídeo Agora não lembro Se eu falei Correto Então O que a gente Vai fazer Pra fechar Agora Aqui Nós passamos As duas Pérolas As duas Então Faltava mais Uma laçada Essa última Laçada Que faltava Nós vamos unir Com essa Ponta Aqui Tá? Então Eu vou Passo Aqui Do lado Pego A outra Tira Passo Pro lado De cá E agora Eu vou Dar a laçada Vou puxar E ela vai ficar Vai formar Um círculo Não puxa Muito Tá? Pra não Inventar Você só vai Ajeitando Assim Porque Fica Frouxinho Você tá falando Ajeitinho E aqui Você vai Dar O nó Eu dou Aquele Nó Cego Mesmo Laçado Tá? Vai dar Três a quatro Nóis Porque Esse fio Aqui Ele é bem Fininho Essa linha De silicone Se o teu For mais grosso Eu acho Que uns Três Tá bom? Porque Aparece mais Com o mais grosso O nó Célula E aqui Eu vou Cortar E empurro Pra dentro Só pra Não aparecer Não fica Aparecendo Tanto Porque O silicone Ele é Incolor Né? Então Já tá pronto O nosso anel Feito com Pérolas Anel de guardanapo Feito com pérolas Que é lindo Tá bom? Aqui vocês Dá pra ver Uma diferença De tamanho Tá vendo? Eu não achei Mais do mesmo Tamanho Nem essa Pérola Bonita Assim Isso é Sorte Você tem que Comprar Comprar um monte De saco De uma vez Só Porque acaba Muito rápido É difícil De você Encontrar Bom gente Então terminamos Vocês viram Que é bem Facinho de fazer Né? E é lindo Pra fazer sucesso Em qualquer Mesa Da sua casa De tal Dia Noite E um Chá da tarde O que você fizer Vai ficar lindo Né? Pra surpreender As suas amigas E seus familiares Ainda vai falar assim Eu que fiz Você tá passando o que? Oi eu Então gente Vamos fazer Pra ficar bem Charmoso E uma ideia Para o Réveillon Também Que eu acho Que é a cara Do Réveillon Com isso aqui Eu quero fazer Uma mesa de Réveillon Nesse estilo Né? Então já tô começando A fazer as minhas Agora Pra até janeiro Até o final do ano Tá pronto Pra eu poder montar Minha mesa Que a minha São seis lugares Mas eu recebo Oito pessoas Né? Da minha família Então gente É isso aí Se você gostou Desse vídeo Dá um joinha Se não gostou Também não tem problema Dá um Não Compartilhe o vídeo Com as suas amigas Com as suas conhecidas Comentem o vídeo Deixem seus comentários Lá embaixo Que eu leio tudinho Tá bom? Qualquer dúvida Coloca lá Se eu souber Eu esclareço E se tiver algum Alguma dica De vídeo Também Pode colocar Que eu procuro Fazer também Tá bom? Um beijo Obrigada a todos Que tem que ser inscritos No meu canal Eu tô muito feliz Mesmo Cada dia que eu olho Que a gente fica Numa ansiedade Pra ver Se o trabalho Da gente Tá tendo Um resultado Né? Então eu tô vendo O que tá tendo E eu agradeço Muito a vocês Tá bom? Obrigada Beijo A todos Tchim tchim